Música 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 Vou terminar a cor de cachorra Música Vai limpar As pimentas Depois, vou deixar de secar Um pouco Mata os bichinhos que tem dentro Estão tudo furados Para matar os bichinhos Música 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 Resquieta o óleo, que eu vou botar em cima do nosso perro, tá? Óleo, molho. Para não vazar. Agora é uma coisa muito importante, muito importante. Para o sucesso do pimenta, vira o pote. Por isso que eu vou ter papel. Até amanhã. Os dois dias. Depois abrir, vai sair o ar e completar com mais óleo. Para o ar não oxidar os pimentas. O ar, depois eu vou abrir, vai sair tudo o ar. Faz isso aqui para mim comer com a feijoada. Vai ser um pimento fresquinho, muito cheiroso, muito forte, muito agradável. É isso aí mesmo.